Música Agora por mim 11h55 da manhã Bom dia, mas bom dia mesmo Tem Danuzio Laurel A live mais popular Mais comentário, nós estamos aqui No Facebook Danuzio Almeida Cavalcante, também temos a página Danuzio Laurel, temos também Tentecoste Popular, o grupo No Facebook Estamos também no WhatsApp 989081586 989081586 Danuzio Laurel e salva lá, siga Danuzio Laurel, também estamos no YouTube Vá lá no canal Danuzio Laurel E TV mais Passando aqui Está chovendo em Pentecoste Está aí a chuva, está dando agora 11h55 da manhã, daqui a pouco é tarde Está chovendo aqui No centro de Pentecoste E aí, está chovendo Aqui em Pentecoste No centro de Pentecoste Está chovendo E aí, está chovendo aí na sua comunidade Na sua rua, na sua cidade Está chovendo aí Compartilha aqui, compartilha aqui Participe, seja bem-vindo Seja bem-vindo, fique à vontade Que você tem voz e tem vez Um alô para o Claudio Alô para o Renato Estenho Alô Renato O homem é pesado Renato Estenho Alô também para o Ramon Ramon Dê um alô aí para o Chaveiro Ramon Alô Ramon Aquele abraço Está chovendo Ramon Está chovendo aí Renato Está chovendo aí Claudio Freire Boa tarde Mas boa tarde mesmo Em Pentecoste Vai dar uma Vai dar 12 horas Em meu dia Falta quantos minutos Para 12 horas Em Pentecoste Falta 3 minutos Para 12 horas Ainda é bom dia Mas bom dia mesmo Passando aqui Para a gente conversar um pouco Sobre coronavírus Coronavírus Corona Significa uma palavra Significa coroa Corona Coroa Vírus Então É Que dá na gente Nos países da Ásia Então É dado o nome Como Edemia Porque Edemia Significa Entre os continentes É uma doença Que dá Um surto Que dá Em vários continentes É o que Significa Edemia Entre os continentes Tá bom Então Canuto Firmeando Alô Para Em São Luís do Curu E aí Aqui tá chovendo Em São Luís também Tá chovendo Certo O inverno de hoje O inverno de hoje Né De 2020 Tá bom para legumes De acordo com o agricultor De Pentecoste Para Para legumes Mas assim Para pegar bastante água Nosso reservatório Os maiores Do Ceará Não vai pegar muito Tá chovendo aí Cláudio Alô Cláudio Vai ou não vai Cláudio Então gente Coronavírus Tá aí Aí a gente Quer saber aqui De Pentecoste O povo De Pentecoste Quer saber Qual é o plano Certo De contingência Que o município De Pentecoste Vai fazer Em relação A esse surto Que tá chegando No Ceará Já tem três casos Suspeitos Já tem três casos Suspeitos Confirmados No Ceará E a gente Quer saber Aqui em Pentecoste Como é que vai ser O contingenciamento A gente sabe Que em São Paulo O município de São Paulo Essa semana Vai ter Começou o contingenciamento Já começou a preparação Para a ações E Próxima semana A partir do dia 23 Não vai haver aula Em São Paulo Aí a nossa preocupação É que Como é que vai ser E o nosso município De Pentecoste Como é que vai ser A gente saber Da Secretaria de Saúde De Pentecoste Em relação Ao coronavírus Agilizar Nas escolas Públicas No banco Em todos os locais Aqui da nossa cidade De Pentecoste Então A nossa preocupação Tá certo Estou pensando Dar uma passada Lá mais tarde Certo E preparar um vídeo Para vocês Perguntar lá A Secretaria de Saúde Com o pessoal Da Secretaria Para saber Qual é O plano De Remigências Que na verdade Sabe que a saúde De Pentecoste Tá não tem E com certeza Eles não Sabem o que fazer Diante de uma situação Dessa Então pessoal A questão do coronavírus Tá aí Tá chegando Eu tô vendo aí Que cidade de Croatá Na Serra Já adiaram as escolas Já adiaram as aulas Na escola Já adiaram Então Muita gente já planejando Já antecipando Já tem município aí Atecipando Até as férias Vai dar um mês Para Férias de junho As prefeituras Já fazendo isso Obrigado a todos vocês Que estão me acompanhando Certo Em Pentecoste São meu dia Meu dia em Pentecoste Então boa tarde Mais boa tarde Temos aqui 14 14 Obrigado Pela 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 escuta Obrigado aqui Danuzo O Canudo E o Valdo 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 Albuquerque Calvalcante Também professor Educador aí Colônia Núclea Núclea UH Vizinho Município de Pentecoste Pentecoste Cidade grande Temos aí Eles fazem Vizinhança Eles fazem Então Então Nossa Vizinhança Nós temos aí O destaque Para Colúnios H Então Está chovendo aí O Canudo Está dizendo que está chovendo O O Está Perto Perto Da Serrota Alô Maria Mesquita Oi Maria Mesquita Obrigado Está chovendo em O Mirim Maria Mesquita Também É Em O Mirim Obrigado Pela escuta Danuzo Obrigado Mas obrigado mesmo Todos vocês Pedir a vocês Para vocês Compartilhar Os meus vídeos Está bom O vídeo que fala Com humor Para a gente É Mostrar A irreverência Política com humor Então Muito menos aí Nosso canal O Stênio Está aqui Obrigado pela audiência Com o Stênio Stênio Não É o Renato Stênio Olá Renato Eu vou Renato Boa tarde Boa tarde Boa tarde mesmo Pentecoste Em Pentecoste São Em Pentecoste Meu dia E Dois Então gente Além do coronavírus A gente quer saber Vamos ficar sabendo Vamos ficar Cobrar aí Dos órgãos Do prefeito De Pentecoste Saber qual é Qual é o plano De Pentecoste Para a prevenção Do coronavírus O povo de Pentecoste Queria saber O que é que o prefeito A Secretaria de Ação Social Pode fazer alguma coisa Doar alguma coisa De material de limpeza Para o povo de Pentecoste Qual é o projeto Da prefeitura de Pentecoste Já que aqui em Pentecoste Nós não temos vereadores Que cobram Então cabe a nós Certo Contribuir Exigir Certo Dos órgãos competentes Maior atenção Principalmente Nesse avanço Do coronavírus Chegando Ao Ceará Chegando ao Ceará E com certeza A gente tem que Tomar Nossas procurações Então Um das questões Do coronavírus Gente Vou dar um toque Aqui para vocês Lavar as mãos Sempre Com sabão Lavar as mãos Certo Vai ao banheiro Saiu do banheiro Vai lavar as mãos Entendeu Lavar as mãos Lavar as mãos E Em relação também Pode ser com sabão E a importância Do álcool em gel Também E Muita gente criticando aí Que estão dizendo Que é devido Ao uso De Essa questão Do álcool em gel Para a gente Consumir muito A questão Do trabalho Do consumidor Então Boa tarde Mes Viu pessoal Então Dizia a todos Vocês Tem essa questão Da limpeza Quando for tossir Certo Quando tossir Vocês Usar o braço Usar o braço Tá bom Usar o lenço Também pode Usar o lenço Quando for tossir Por limpar o nariz Nada com o dedo E sim Com o lenço Isso pessoal Valdo Albuquerque Valdo Albuquerque Que é professor E a gente Aqui está preocupado O povo de Pentecoste Está preocupado Em relação O que vai ser feito Em relação Ao coronavírus Essa questão Do coronavírus Tá bom Muita chuva No núcleo O H Muita chuva No núcleo O H Pentecoste São Luís do Guru Muita chuva São Luís do Guru Muita chuva Mas lavar as mãos Sempre lavar as mãos Principalmente Quando for pegar Alimento Manusear alimentos Tá certo E Também Quando sair do banheiro Lavar as mãos Com sabão Ou com álcool gel Então pessoal Então dar um toque Aqui pra vocês Também Além disso A questão Do A questão Do Tem A questão Também Do A questão Do Tem Muita gente Me observando Eu tô Filmando aqui No centro De frente Recorte E o pessoal Me observando Que a gente Acaba Perdendo Aqui A questão Então a importância Além da Lavar as mãos A questão Ao tossir E do cumprimento Nada de Cumprimentar Com a mão Usar Um antebraço Pra complementar A pessoa Que sabe muito bem Que a gente Brasileira A gente Sabe muito caloroso A igreja É muita mão Também Evitar De Visitar Os mais velhos Visitar Os mais velhos Nesse primeiro momento Pra não Passar Alguma coisa Pra os mais velhos Tá bom Então Pessoal Então vamos lá Aqui Tem um espaço Pra você Falar sobre o Coronavírio Tá bom Então A gente quer saber Da prefeitura Alô Prefeitura de Pentecostes Alô Secretaria da UTI Secretaria da Saúde De Pentecostes Tá na UTI A gente quer saber O que que eles vão fazer Em relação Ao plano De contingência Do avanço Do coronavírus Chegando a Pentecostes Tá bom E a eleição Tá chegando Muita gente se organizando Muita gente Muita gente Se organizando O grupo aí Se organizando De certa forma Começando aqui Com o povo aqui Dinh 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 Dinh